Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Valentim, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Verifiquem se vocês estão inscritos no canal e verifiquem se as notificações estão ativadas. Se é a sua primeira vez no canal, seja bem-vindo, participe conosco. Já deixe seu like, já deixe um comentário, por favor, e não se esqueçam de seguir no Instagram, Samuel Valentim Canário. Apresentando, nesse momento, as novas banheiras da Animalplast. Recebi alguns modelos no sentido de apresentá-los a vocês. Gostei demais, parabéns aos idealizadores, gostei, muito legal. Ademais, estou até pensando em adquirir, por exemplo, essa banheira para eu colocar farinhada aos canários. Mas vamos lá. Valentim, você falou banheira, então, vem de banho. Sim, na origem, são banheiras das quais vocês colocarão água e os canários se banharão. São banheiras grandes, tá, pessoal? Devem caber aqui uns 500 ml. Então, vejam bem. Pode ser utilizado também como comedouro. Olha só, Valentim, essa eu não sabia. Bom, isso não é novidade. Há muitos anos que já se utilizam banheiras como comedouro. Aliás, em meu canário, principalmente nas voadeiras e quando há filhotes com as amas secas, eu utilizo banheiras para elas terem mais o alimento e os filhotes também nas voadeiras e se alimentarem com mais facilidade. Então, eu estou pensando em adquirir essa aqui e colocar farinhada umedecida na reprodução desse ano, 2023. Aí tem umas menores, tá, pessoal? As menores, vocês podem colocar para canários individualizados ou casal ou a fêmea que esteja com filhote e você queira também colocar, sei lá, sementes, farinhada seca, farinhada umedecida, ração estrusada. Você é quem dará a utilidade. Muito bem. Então, tem cores diversificadas. Eu gostei dessa transparente demais. Bem maleável. Essa aqui também é bem legal. Mas eu gostei dessa com os cantos retangulares, mais retangulares. Já tive dessa aqui também. Muito bacana. Quem gosta colorida, de banheiras coloridas, para dar um plus no visual do Canaril, tem-se opções. Lembrando que é a marca Animal Plast. Estão vendo aí? Animal Plast. Gostei, Valentim. Quero adquirir um bilhão dessas banheiras. Que bacana. Que legal. O site. Quem é o revendedor oficial da empresa Animal Plast. É o comercial Pena Firme. Então, entrem agora. Agora não. Depois do vídeo. Lá vocês procurarão por banheiras e aparecerão esses e diversos outros modelos. Combinados? Muito bem. Então, boas compras. Vocês terão uma excelente aquisição. E bora dar dignidade aos canários diariamente. Deixem um like. Deixem um comentário. Não se esqueçam de seguir no Instagram. Samuel Valentim Canário. Muito obrigado por terem assistido. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu.